E em estúdio nesta edição do meio-dia estão José Guia, empresário, e Itavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal, ambos convidados habituais desta edição à quinta-feira. Muito boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença já habitual. José Guia, os trabalhos da Troika, como ouvimos, deverão estar a terminar. O Primeiro-Ministro vai dizer mais uma vez que terá de ser apresentado nas próximas semanas, esperemos que um pouco antes disso. O que é certo é que este processo está a demorar mais do que tanto na Grécia como na Irlanda. Qual é que é a sua interpretação para esta demora? Serão os problemas de Portugal que são mais pesados do que os dos outros países? A minha interpretação para a demora, não há nenhuma interpretação particular, estas coisas são demoradas. E quanto ao Sr. Primeiro-Ministro, ele gosta muito de dizer coisas, todos os dias diz coisas, umas e outras, as menos boas e as menos péssimas. Mas há aqui ainda muitas questões pendentes, haverá na reunião da Troika. Muita mentira, muita mentira. Isto é uma tristeza, esta fila de governantes que vão à Sabatina para... Não sei o que é que lá vão fazer. Não sei se é para responder pelas ageneiras que fizeram, pelas mentiras que disseram, ou se aqueles senhores têm alguma... Não devem ter nenhuma ilusão relativamente à bondade das sugestões que estas criaturas que nos têm desgovernado lá poderão levar. Tudo isto é normal. Demora tempo, porque se já é difícil avaliar situações, não em empresas ou em países, que é muito mais complexo, situações de países relativamente bem governados, em que as pessoas sabem o que andam a fazer, em que as pessoas tenham capacidade, sejam sérias, tenham valores, tenham competência técnica... Ou seja, se já é difícil com o tipo de pessoas que ocupam o Estado, que ocuparam o Estado, e que nos levaram a esta situação, e que todos os dias se fartam de tentar passar, e passam, e passam, e estão a passar, lamentavelmente, a imagem de que nós somos as virgens. Tudo isto não temos nada a ver. Mas acha que é a tensão política que está a atrasar estas negociações? É a incompetência desta gente toda que não é claro, nada é claro, para quem tem que tomar decisões tem que ter um quadro claro. Como é que estes senhores que vêm cá, não é para nos ajudar, não vêm ajudar nada. Ninguém ajuda ninguém, não tínhamos ilusões, mas pelo menos vêm colaborar para nos fazer sair do buraco em que nos metemos, ou em que nos meteram. Como é que eles vão avaliar a situação, se não conhecerem bem a realidade? Ora bem, eu digo que essa é uma impossibilidade. Eles têm que extrapolar, deduzir, induzir, imaginar, porque não têm nenhuma informação credível. O país não tem, os portugueses nunca tiveram nenhuma informação credível com o Sr. Engenheiro José Sócrates. Nunca. Vivemos de mentiras, de falsidades, de sonhos, de ilusões e de slogans. Mas a questão das contas públicas não será certamente exclusiva do último governo. É, pelo menos, dizem os economistas, bastante mais antiga do que isso. É estrutural. Eu não sei se é estrutural, não sei se os orçamentos e os déficits, e os critérios que conduzem aos déficits, e as manobras que se podem fazer, têm em todas o mesmo fundamento. Algumas são por necessidade de defesa do interesse do país. Outras serão por necessidade de defesa dos interesses de quem está instalado no poder. Há uma grande diferença na avaliação disso. Deixa-me ir diretamente a uma questão, já lhe volto a dar a palavra também, Tavares Moreira. Uma das questões que poderá ainda estar a atrasar este acordo é se a meta do déficit se vai ou não manter para os 3% no próximo ano. Acha que é possível, que isto é uma meta execuível, agora que o déficit foi revisto novamente em alta para os 9,1? Isso é um ponto importante, certamente, porque eu recordo-me de ter, temos aqui tratado desta questão do ajustamento orçamental já para 2011, já nem me refiro tanto para 2012, mas para 2011, e eu sempre disse, e hoje com razões redobradas, que me parecia que o esforço orçamental para atingir um déficit de 4,6% do PIB em 2011 era um esforço sucessivo. Mesmo conhecendo os dados que conhecíamos na altura, que era um déficit porventura de 7,3% do PIB, mais a questão da operação da PT, porque nós nunca podemos esquecer que o déficit de 7,3% de que se partiu em 2010 tinha a ajudá-lo uma operação de cosmética contabilística... Peço desculpa que vou ter que o interromper, voltamos já de seguida.